As ruas da região de Campinas foram tomadas pela carriata e pela alegria do balanço geral nos bairros. Uma festa que já faz parte do calendário do povo, onde todo mundo quer ser o grande premiado. Eu tô precisando do material, dos móveis, de tudo, né? Uma comprinha por mês, um ano de compra, não vem de mão beijada. É tudo bom? É por Deus, né? Se for meu, eu vou buscar. Serão quatro grandes prêmios que podem mudar a vida de qualquer pessoa. A Irmão Soares já confirmou presença com o presentão da construção, pra você reformar ou construir a sua casa. Convidando a todos pra ir no Irmão Soares pegar os cupons, né? Que é de graça, não precisa comprar. E no sábado, com certeza, será um grande evento aqui, né? Um belo espaço e da última vez que fizemos aqui, teve muito sucesso, né? As lojas Novo Mundo vêm com um caminhão de prêmios, móveis e eletrodomésticos novinhos, pra deixar a sua casa toda mobiliada. Convido a todos aqui, campineiro e da região, que venham participar. Vai ser uma festa linda e, com certeza, eu estarei aqui pra tirar o seu cupom premiado. Os supermercados Tatico vão sortear um ano de compras grátis. Serão 12 meses, sem precisar se preocupar com o dinheiro das compras. Estamos aí em mais uma edição, né? Em parceria com a TV Record e o supermercado Tatico. E é um enorme prazer, porque a gente presenteia com um ano grátis, né? De compra, pra pessoa não se preocupar com nada. Tudo grátis por nossa conta. Então, tá aí assim, lembrando que nós temos seis lojas, tá? A mais nova é a do Portal Shopping. Então, em todas você pode adquirir o nosso cupom. É só preencher e depositar na urna. Agora você tem um motivo a mais pra acordar mais cedo e participar do Balanço Geral nos bairros. Já sonhou em estudar em uma faculdade? Fazer um curso à sua escolha, sem precisar pagar nada? A faculdade Fã Padrão é a nova parceira dessa festa e vai escrever uma nova história pra vida do sorteado deste sábado. Imagine se tornar um engenheiro, se tornar um administrador e tantas outras profissões que nós temos. São mais de 16 cursos superiores ou cursos técnicos pra pessoa escolher e formar, ir até o fim do curso, a bolsa até o fim. Vai ser um festão pra ninguém botar defeito. Com músicas pra todos os gostos. Com levemente sensual Débora Moura e Daniela A música gospel de Eliseu Negrini Max e Douglas Batuque da Vila Alex e Leandro Alex e Leandro vai ter café rancheiro com prêmios e passaporte do idoso. É preciso levar a carteira de identidade CPF e um comprovante de endereço O projeto pai presente do Tribunal de Justiça de Goiás vai esclarecer A gente se encontra lá A gente se encontra lá! E aí que tá a lamentação 2